O governo do estado entregou hoje ambulâncias novas do Serviço de Atendimento Médico de Urgência, o SAMU. As 24 ambulâncias foram entregues a 11 cidades e 3 consórcios que contam com o Serviço de Atendimento Médico de Urgência, o SAMU. Os veículos foram doados pelo Ministério da Saúde e fazem parte da política de renovação da frota. O governador Fernando Pimentel entregou pessoalmente as chaves aos profissionais de saúde. Ele reforçou que o estado deve investir cerca de 37 milhões de reais para a aquisição de 300 novas ambulâncias, ampliando a capacidade de atendimento do serviço nos próximos anos. A ambulância, à medida que ela vai se deteriorando, ela vai aumentando o custo da manutenção. Então, essas ambulâncias vão poder significar um melhor atendimento e uma redução de custos para os consórcios e para os municípios. Aos poucos, nós vamos chegar com atendimento do SAMU aos 853 municípios de Minas Gerais. Agora nós vamos sortear ingressos para você do show de Alcione e Raça Negra aqui em Belo Horizonte. Ligue agora para 32090988. Código é 31. E concorra. Alcione e Raça Negra se apresentam no dia 20 de fevereiro, a partir das 10 da noite, no Expo Minas. Você não vai ficar fora dessa, né? Ligue quantas vezes quiser, 32090988. Daqui a pouco a nossa produção vai entrar em contato com os ganhadores. Boa sorte para você, hein? Eu vou dar uma parada para tomar aquela aguinha e volto já. Mas sai daí. E aí E aí